Beleza galera, antes de começar o vídeo eu queria mandar um salve aí por Pedro Lucas, tamo junto mano, Fabrício Game, Lucas Milgrau, Xtudo Ceará, André Games, Adfly Gamer, Savio Silva, Camila Aparecida, Hudson Griezmann, SN Gamer, João Pedro, Gabriel Reis e iFootball. Se você quiser salve deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, valeu? Vamos pro vídeo. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e seguinte galera, estamos de volta aqui no Robo Astralato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, vocês viram no vídeo anterior né mano, que essa setinha tá me perseguindo mano, mas é por conta daquela habilidade da condição física né, vocês sabem que ela tá na 4, na metade mano, tá mesmo na metade né. Então ela tá negativa cara, é certo né, que tipo, a gente já passou um bom tempinho assim, mas tomara que isso acabe agora mano. Porque a gente vai enfrentar a Juventus, é um jogo bem perigoso né, são os líderes ali, estamos sendo desameaçados agora, pelo Bolonha e pelo Elas Verona e também acho que a Juventus deve tá por ali mano, deixa eu ver. A Juventus por enquanto não tá fazendo nada né, por enquanto ali tá em 12º com 8 pontos apenas, são os líderes com 13, Bolonha com 12, Elas Verona com 11 né, até ali o Alasio também tá todo mundo com 11. Se a gente ganhar agora será uma partida muito importante pra gente mano, então vamos focar aí bastante nesse jogo pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa, além da nossa setinha a gente tá bem roxa né, que é bem chato. Mas vamos ver o que a gente pode fazer aí mano, nós somos o único que tá com a setinha roxa ali mano. Então vamos lá mano, o técnico tá confiando na gente mesmo, por mais que a gente esteja com a setinha ruim, acho que ele vai dar um crédito aí. Então bora lá, partiu o jogo contra a Juve né, é um grande jogo. Então bora lá, partiu mano, jogo contra Juventus, fora de casa, Juventus Stadium, porém setinha roxa hein, vamos lá. O quadrado subindo, bateu mas é nossa, nada de perigo hein. A jogada do quadrado, defesaça do goleiro mano. E é nossa, boa, achei que ia sair. O goleiro foi esperto ali. Fizamento do quadrado, Bernadette que... É igual a hein né mano, que quero o Bernadette, ter chutado mas foi igual a hein. Tá aí cara, não desperdiçou Juventus, cruzamento do quadrado. Llorou a situação cara, porque máquina se joga, eu só gosto de fazer gol em mim mano. Quando eu tô com a setinha roxa, ainda dá pra resolver mano o jogo. Aí fica ruim pra nós. Tá aí. Gol do Iguaim. 1x0 pra Juve. Olha o Dybala, bateu. Defesaça do goleiro, tira, isso. Boa garoto. É da Juve de novo, Dybala, errou na cara do gol. Eu nem ia narrar essa parte, mas a bola passou mano, não tava contando com isso não. Olha só. Chutou meio no susto ali o Dybala. E a bola foi pra fora hein. Olha só o barato Dybala, zagueiro dando mole mano. Essa zaga tá dando muito mole também. Bostou não estar a jogar como quer. Meio campo é a zaga, como eu já disse no vídeo anterior né. Se meio campo não parar, a zaga não para. O Manoel passa e... Toquei de novo, não tá impedido e tá lá mano. No finalzinho, um empate com o gol. Que foi minha assistência e tá aí um a um. Empate com Jamie Baez mano. Caraca, que jogada hein. Boa mano, jogada foi toda dele porque foi ali que começou né. Mano, se tivesse impedido ele ficar muito bolado. Só tirei... Ali o Benatio, acho que o Benatio né. Sei lá quem é. Ali mesmo mano. Tirei do Benatio. Toquei. Caraca, ele bateu certinho mano. Tirando o goleiro. Ele nem saiu do jogo. Com a certinha roxa, conseguiu fazer uma assistência ainda. Pro empate mano. Saímos daqui com um ponto. Merecido hein. Foi merecido por causa dessa jogada. Foi merecido o empate mesmo. A gente era pra ter tomado uma argol. Mas o jogante não aproveitou. Oportunidade, olha só alguém do Kielina ainda e... Tá aí mano. Empate com gosto de vitória hein cara. Que jogão. Ih rapaz. Ih rapaz. Olha só o que a gente vai enfrentar agora com a setinha verde hein cara. Meu ex-clube hein. Meu ex-clube véi. A Roma aí tá ocupando a sétima posição. Caraca hein. Nem tava esperando se vir contra eles não. Bom, Napoli aí voltou pra liderança né. Bom, perdemos ali contra o Torino. E perdemos aí uma boa colocação né. Mas vamos lá mano. Tomara que a gente vença agora esse time aí. Da Roma que é meu ex-time. Espero que se dê mal lá Napoli. Entre todos os times que estão ali acima da gente. Pra que a gente possa voltar pra liderança né. Eu vejo aqui que a Fiorentina no resultado simulado não joga muito bem não cara. Não joga muito bem não. Então a Fiorentina tem que melhorar isso aí também. Era pra ser melhor né. Fiorentina porque no resultado simulado. Na temporada passada a Fiorentina jogava bem melhor. Beleza, partiu em torno. Jogo contra o meu ex-clube Roma. Vamos ver mano. Infelizmente não vai ter como eu. Deixar de comemorar né. Se não fizer. O gol não tem opção aí. De não comemorar. Vamos lá mano. Olha só. Só tinha verde a outro nível mano. Outro nível. Bate de esquerda. De direito e tá no ângulo aqui. E golaço mano. Não vou interromper isso aqui mano. Não posso comemorar não mano. A gente tá aí. Setinha verde. Tô de volta hein mano. De pé direito mesmo lá no ângulo. Olha só mano. Por cima do maluco que tentou ficar na frente ainda. A gente tá aí abrindo o placar contra a Roma. 1 a 0. E é nóis hein. É nóis hein. Olha só aí chegando. Caraca. Dizeku veio na fome ali. Falta no Strutman. Viva da cartão maria ali pro De Maio. Falta perigosa hein cara. Será que sai daí. Flores vai cruzar. Botou direto. Defesa. Aça do goleiro. Vou lá pegar. Uma. Chutão mano. Sou eu. Olha só de longe. Frederico Fácil mano. Caraca. A Roma tá pressionando hein. Buscando empate é todo curso mano. Olha o Flores brincando ali. Jogando como quis mano. Caraca. Olha só. O cara nem me deu o passe mas eu peguei. Boa jogada. Olha Charal subindo. Vem. Não golai de cabeça. Zou. Ainda bem mano. Caraca. Ficava jogando demais hein. A Roma não precisava assim não. Quando jogava lá não mano. Melhoraram o ponto aí dele né. Nossa. Que passe pro Maruzara. Tivei. Tudo teu. Tudo teu. Ah mano. Boa. 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 Nossa que jogada da Fiorentina agora hein cara. Melhor jogada do segundo tempo hein. Olha só a Roma chegando no Angolan. Meu Deus do céu velho. Olha como a Roma tá chegando cara. Cara tão de brincadeira. Tão jogando demais. Nossa que jogada da Charal. Velho. Que isso gente tira daí. Não sim cara. Tava bem atrás de tu. Brisada da Chuton. Acho que jogada da Charal. Esse dribão geral ali. Jogou como quis mano. É isso que o Charal tinha que fazer sempre né. Mas ele faz só de vez em quando. Tirei. Boa. Só a Roma tá pressionando agora hein cara. Vamos buscar esses três pontos aí. A gente tá merecendo essa vitória. Boa mano. Boa jogada. Subi. Mais um. Ah mano. A bola não sobrou pro Moro Zarate. Mas tá aí. Terminou a partida mano. Boa jogada. Caraca. Que roubada hein. Tá aí mano. 1x0. Vencemos nosso ex-time. Nosso ex-clube Roma. Bela partida. Beleza galera. Mais evolução aí. Ó. Evolução. Evolução pra 84. Agilidade foi pra 89. Quase 90 já hein. Primeira habilidade que eu entrei em 90. Vai ser agilidade né. Boa. A força de chute foi pra 82. Uma coisa que eu esqueci de colocar foi o mentor né. Vou colocar aí agora mano. Mas primeiro né. Tem aí mano. A UEFA Champions League cara. Que isso hein. Boa. A UEFA Champions League vai começar nesse vídeo. Vai ser o jogo contra o Galatasaray. Ainda bem que eu tirei uma boa nota né. Pra gente ser incluído já. Nesse jogo. Ah. Sabia que ia ser no banco de reserva. Sabia. Tamo geral ali com 17 pontos né. Caí 1 pra 4. Mas tamo geral ali. Juntinho mano. É. E vamo lá. Deixa eu botar o mentor aqui. Acho que o mais interessante é esse aqui né. A precisão de drible. A técnica e a velocidade ali. Ah. Só tem um jogador aqui que. De precisão de chute. Mas ele não dá mais nada. Tá ligado. Então eu prefiro. Esse aqui mesmo. A técnica na precisão de drible. E a velocidade máxima que é bem útil também né. Pra questão da técnica e a precisão de drible. Então bora lá mano. Estrear aqui na UEFA Champions League. O jogo contra o Galatasaray. Espero que você. Jogasse mano. A UEFA Champions League. Só vamo mano. Vou botar aqui de branco. Caraca. Que estádio mano. Da hora. É um estádio no Sérvia que fizeram do Galatasaray mesmo né. Tanto que as cores ali ó. Amarela e vermelha. Caraca. Foi muito top mano. Esse estádio. É uma piseira mesmo. Olha o Gomi ali. Isso aí mano. O Gomi ali. É uma piseira mesmo. É uma piseira. É uma piseira mesmo. É uma piseira mesmo. É uma piseira mesmo. É uma piseira mesmo. E quando eu entrar Eu volto Galera Pô, a minha acabou de vir o placar, mano Pé direito, hein Ah, ele é pé direito mesmo, né Tô viajando Uma jogada insanaça aí, ó Acabou de primeira, velho Nossa, que precisão, hein, tá aí Vou pegar o Atasarai, 1x0, mano Galera, esse cara vai entrar agora no finalzinho No primeiro tempo E eu vou entrar como centroavante, é escanteio, hein, cara Será que sai no primeiro toque? Quero que sim, hein Olha só, muito alto, mano O cruzamento não era pra mim Ah, recupera ali, hein Tá aí, terminou o primeiro tempo Bom, acabei de entrar, vamos Vamos ver, mano Eu consegui fazer um doblete já, né Entrando no finalzinho do primeiro tempo No primeiro jogo, então vamos ver Ó, o cara bateu direto E aí, escanteio Boa Fidaça do musleiro ali Puxa-te do Zequini Mano, usa pra mim agora, pelo amor de Deus É de cabeça, olha só Malucos tirou antes Caraca, velho Primeiro goleiro e tá Amor, que golaço, mano Um golaço contra o Gatasaray Que jogada da Fiorentina, mano Toda jogada coletiva Pra qualquer gol, mano Pra qualquer gol E tá aí O primeiro gol na Champions Entrei pra mudar o jogo, hein, cara Olha só Olha o que nem correu atrás de mim Parece que tá no fácil O cara nem correu, ó Antes que eu driblei ele É que os caras decidindo ali quem marcar quem E tá aí, mano Tirei do goleiro bonito No primeiro gol, hein Tirando do goleiro assim Não desperdicei, tá lá Olha o 66 Vamos buscar a vitória, mano Olha só Joguei ali Olha a assistência Quase, mano Musileira Boa Caraca, time Boa, boa Vamos continuar buscando, mano Olha o cruzamento pra trás Defesa do goleiro Vai entrar com bola e tudo Que isso Tá louco, mano Vai, vai Contra-ataque Boa, eu tô sozinho Boa, mano Que passe Deixa, deixa, deixa Deixa É esquerdo Fui travado É pênalti Juiz Do céu, mano Vai, vai, vai Vai rápido, mano Não volta não Porque o jogo vai acabar Ah, agora já era Focou pra trás Mas tem chance ainda Ah, cara Que isso Toque fraquinho Mas tá bom Foi o time forraçudo aí No finalzinho Belo jogo Jogão de novo, hein Cara Um a um Mais um jogo Que a gente empatou A gente tá Muito, muito top Mano Eu falei que essa temporada A gente ia melhorar pra caramba No final da temporada A gente ia mostrar Da passada, né A gente ia ter mostrado Uma evolução incrível, cara Após a perda Na Europa League, né E tá Tamo evoluindo, cara Tamo evoluindo A questão é Se eu fosse titular Nesse jogo aí Eu faria muito mais estrago, cara Agora eu tô com medo Dessa setinha, cara Acho que ela vai cair de novo, hein Tô achando que ela vai cair de novo, cara Bom Ainda bem que ficou aí Setinha verde Boa, mano Fui escalado na direita Tirei sete, mano E eu fui eleito Melhor jogador da partida Bom, vamos lá então, cara Ó, quarto lugar ali Jogo contra o Sazuolo Fora de casa Todo mundo com 17 pontos Beleza Vamos agora Jogo contra o Sazuolo Fora de casa Espero que seja um grande jogo, hein Partiu o time Vamos jogar bem de novo, hein Aqui mesmo Do fora da área Pancadaço, mano O engordeiro catou Melo chute também Boa Olha só, mano O Maruzarat Ele mesmo Boa, mano Achei ele na boa ali Caraca, que curva, mano Bateu errado Vai pegar uma curva insana, hein Aqui É esquerdo aqui Gol Laço, mano É meu mesmo Ele tá lá Belo gol Caraca, com efeito colocadinho Tá lá Quero ver pegar a rasteirinha 1x0 em cima do Sazuolo Ah, estamos jogando bem demais, velho Olha só Nossa Guardei, cara Tá aí 1x0 Olha só Olha só O passe pra trás Mas o contrato do time ficou na frente Tem mais Fiorentina Palma, goleiro Quase Olha o Maruzarat Que pancada, velho Caraca, tem um chute muito estranho, mano Até medo Olha o que jogaram do maluquinho ali Bateu Pênalti, juiz Escanteio Caraca Confusão ali Já embaixo Saiu de cabeça Bola relou no maluco Tá aqui mesmo Tá conseguindo escanteio, mano Boa Mais um escanteio, hein, cara Fica aqui atrás Aquele maluco que tá na frente Não interrompeu o cabeceamento Agora não sou eu Jem Baez Pro alto Ela esticada Caraca, mano Tira daí, goleiro Nossa A bola pegou a outra mão Retrave ali A goleira não conseguiu agarrar Deu um bugzinho ali, hein Muito doido Dezera sair do jogo Galera vai aí, mas Aplaudido Por poucos Tá aí, mano Sai já fazendo gol da vitória Só o time manter aí Vai sair aí Vencendo, mano Dezera termina a partida E salme vitorioso, mano A 23 minutos Saiu meu gol Tá aí, mano Se eu me escalar direito Também é bom de jogar, hein, cara É bom de jogar Beleza, galera Último jogo do vídeo aí Contra o Leipzig Agora Pela Liga de Campeões Faz sentido Pelo técnico ter me tirado ali, né Ele tava me poupando Exatamente pra esse jogo aqui Pra você titular No jogo contra ali O Leipzig Estamos ali, ó Genoa, Nápoles, Florentina Tudo com 3 pontos Agarradinho Não, com 20 pontos, né Agarradinho Todo mundo com frio ali E vamos lá, mano Partiu agora Liga de Campeões Espero que seja um grande jogo, cara A gente precisa de pontos Na Liga de Campeões também, cara Vamos lá Beleza, vamos lá então O jogo contra o Leipzig Nossa primeira partida em casa Pela Champions League Vamos lá Espero que seja um grande jogo Jogada, bati lá no canto E o goleiro não segurou, mano É gol da Fiorentina Em cima do Leipzig No primeiro lance Nossa, mano Essa jogadinha é muito manjada Desde os tempos Indo pra uma pet Tá aí Não pude desperdiçar, mano 1 a 0 Em cima do Leipzig Meu segundo gol na Liga de Campeões Em duas partidas, mano Olha só É um game bonito, mano O Leipzig se segurou ali, mas Espalmou, mas não deu Tá aí 1 a 0 Ele marcou daqui mesmo Pé direito Se eu soubesse, o maluco ia passar Ali eu ia ter tocado, cara Teria sido gol, hein, cara Gerar uma assistência ali Perdi a oportunidade Subir daqui mesmo Vou bater Uh Caraca, mano Olha só, mano Olha só, mano Caraca, quase Acho que foi o Caim Que atrapalhou um pouquinho também Olha o Bruma subindo Chutaram Escanteio Não, o goleiro pegou depois Boa Caraca Chutaço Não, mano Roubará de bola do maluquinho Boa, goleiro Defesaça, mano Caraca Tá valendo cada coisa Que o Fiorentina Tá fazendo aqui, hein, cara Boa, mano Que jogada Tirei bonito Ninguém vai vir Então tá lá Bate Boa, mano E tá lá Mais um gol Da Fiorentina 2 a 0 No finalzinho Do primeiro tempo Tino Costa O nome dele Isso aí, mano Quem está precisando de resultado em casa A gente faz mesmo, hein Tá aí 2 a 0, mano Mais uma participação minha O cara tirou no contrapé do goleiro, ó O goleiro ficou parado ali Achando que ia chutar no No mesmo lado que ele estava, né Lá Sim, mano Contrapé O goleiro ficou lá dentro da rede É aí, mano 2 a 0 em cima do Leipzig Olha só os malucos chegando Costa papadopoulos, hein Zagueiro, mano Olha só fazer uma jogada dessa Brincou Só voltou o gol Se fizesse Olha só os malucos chegando Naby Keita Nossa, que jogada, hein A máquina erra muito chute assim, né De vôlei Erra a terceira vez já nesse rumo Que eles erram chute assim Na cara do gol Que isso Seria bonito e vi Deu falta, hein Vai lá, mano Faz que é tua Não cruza Faz que é tua Ah, faz que é tua, meu filho Faz que é tua, meu filho Boa Só cruzar, meu filho Olha só Boa, escantei Só que é pra lá, mano Escantei Então vou ficar bem ali Fica na área Olha quem chega Dá pra eu chegar Mas provavelmente Se eu pegar Se eu isolar Vai acabar a partida, mano Boa Que bela exibição Da Fiorentina Realmente mereceu o resultado E vamos ver Como é que tá o grupo Tá muito top, hein Nossa campanha aqui até agora Não perdemos nenhum jogo hoje Saímos invicto Nesses últimos jogos aí Não, perdemos Pro Torino, né Tô viajando É porque não joguei Então Desde agora Depois dessa vitória Nosso grupo Tá assim, mano Com Fiorentina em primeiro lugar A Leipzig em segundo E Barcelona em terceiro lugar Mano, por enquanto Buscando a Europa League Com esse resultado aí E o Galatasaray ali Em quarto lugar Apenas com um ponto Aqui no grupo B Tem o Atlético de Madrid PSG também, né Disputando, mano Aqui tem o Napoli Chelsea Temos aqui o Schalke 04 Manchester City, né Por enquanto Schalke 04 Buscando a Europa League Mano, Real Madrid de novo Querem buscar a Europa League Mano, ó Lá embaixo Na classificação de grupos aí, mano Leão tá em primeiro E aqui tem o Bayern de Munique Seville E Manchester United, né, mano Tem relação Esses três times aí, hein, cara Tem muita relação mesmo, cara Ó, o Manacoli também Nesse grupo O grupo H Tem a Juventus Olimpíada de Marseille Liverpool Por enquanto Em último lugar, mano Muitas coisas podem acontecer, né E por enquanto É só isso, cara Ó Enquanto só esses times Que estão em primeiro e segundo Uma liga dos campeões Muita da hora, mano Vamos torcer pra esses times Bom Que tão caindo, né Pra subir Bom, então é isso Muito obrigado Quem assistiu até agora Mas deixa eu mostrar pra vocês Aqui que tá no último nível Nível crack, mano Beleza E é isso Muito obrigado Quem assistiu até agora Valeu, falou E até a próxima Não se esqueça de se inscrever no canal Se você não é inscrito E também caso você queira Entrar no grupo do Facebook É o primeiro link É na descrição, beleza Então é isso Valeu, falou E até a próxima Fui Até mais E até a próxima